E atenção, hein? Vem chuva por aí. Será? É o que aponta o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. São 745 cidades no caminho da chuva que vai atingir 87% do estado mineiro. E governador Valadares está na rota. Os alertas são dois. Um para chuvas intensas e outro para tempestades com queda de granizo. A previsão é para chuvas de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.